Agora galera, vou filmar, vou mostrar pra vocês o grande corte do basement Vai lá, mãe Olha os sucrilhos que a Ana fez, delícia Olha só, mãe, que gracinha Ficou pequenininha, ficou bem arrumadinha, eu consegui arrumar bem arrumadinha Mas eu tenho o tapete que eu tenho ali, cinza, e eu vou pôr aqui pra combinação E vou deixar pra pôr mais pra perto, né? Porque por enquanto vai só sujar Aqui, cadê o ursinho dele, mãe? Pra ele dormir com o ursinho O safadinho dele tá meio mole, tá meio sujo Ele tá meio magro Eu vou lavar, eu tenho que comprar o shampoo hoje Esse aqui eu vou pôr no carcete dele, pendurado Vou pôr aqui, pendurado, porque ele ganhou Ah, esse aqui também é de pôr, né? Esse aqui é o carcete, né? Olha lá, o carcete dele já tá aqui Acho que te dou porque eu vou nele chegar hoje, né? Ele vai lavar ele também E aqui, mãe? Aqui o ursinho, aqui é o burrinho dele, o elefantinho que ganhou Não, pequenininha assim eu já ganhei, essas aqui eu ganhei bastante Agora essas aqui não Agora essas aqui é muito quente, eu acho que ele vai usar É muito quente, esse aqui não vai usar não No inverno ele vai usar não Se ele tiver desse tamanho aqui Agora essas aqui é que eu vou comprar mais uns quatro hoje, ó Que é o que ele vai usar mais aqui, que é de algodão, tá vendo? De algodão, de manguinha, porque ele sente frio, o ar-condicionado é frio, né? Então eu vou comprar essa aqui, porque veste uma dessa por baixo com esse por cima Aí o que eu vou comprar mais é esse aqui, uns dois conjuntinhos Olha aqui, galera, olha a poupança dele aqui, ó Já tem até poupança, ó Olha aqui, ó, esse aqui foi a dona Ângela que deu Olha só que gracinha Nossa Olha, você viu o sapatinho Ela só tem dois sapatinhos Ó É, olha aqui Não, olha aqui, mãe, olha só Olha aqui, gente Ah, não Ah, não, olha aqui Esse é o sapatinho do meu pequenininho, meu pai Ela deu uma coberta também, mas a coberta é muito quente Aqui, ó, separadinho Olha o sapatinho dele, o tênis, All Star Aquele dênis vai demorar a servir, mas a gente vai ver ali Que brininho Ih, sapato tem muito, hein Galera, olha só O Nike Jordan Sim, vai ser melhor pros oito meses Doido ou não é? Agora os campos são pequenininhos Pois é, vai dar pra fazer também E as calças, algumas calças que ele já ganhou também, pôs aqui Isso, ó, agora coberta Não, roupinha daqui Aqui é a farmacinha dele, ó Eu preciso comprar, mas tem que terminar de comprar os trem Agora coberta, eu quero comprar aquelas de algodão, sabe? Porque ele ganhou, mas ganhou só aquelas quentonas Essas aqui, ó, que é de inverno, entendeu? Você quer, pega, você vê, muito quente isso aí, vai cozinhar o menino É, mantinha, né? Essa aqui tá que dá pra usar Aquelas de algodão, entendeu? Eu tenho que carregar ele Tá ali Pega aí, mostra aí pra nós De algodão De algodão, mãe Ah, esse aqui é o brinquedinho que ele já ganhou Que eu não guardei pra ele e tal Aqui, Vonilha Esse aqui é o Xing Leng, que põe aqui, vai pôr ele aqui Que foi da dela Não, esse aqui é do Charly O Charly nem usou Ele ganha Esse aqui, talvez, é o papai que não tá vendo O Gabriela tá ali também Esse aí é brinquedinho que ele ganhou já As mães falaram, sei, esse aqui é pro Benjamin Então eu guardei pro Benjamin Ó, aqui é o kit maternidade Desodorante, mãe tem uma banha, só pra desodorante Não, senhor, eu comprei duas escovas de dente A minha e a sua Aí tem que comprar agora um shampoo, sabonete É isso aí, galera Então vocês acabaram de ver Ah, pijaminho, pai Ok, gente, agora o despedido final Todo mundo falando tchau pra câmera Todo mundo aqui, ó, falando tchau Tchau